Meu mano, vá buscar a droga pra me consumir Os manos tão querendo aqui pra bolar no escadão Meu mano, vá buscar o tempo tá soprando a mão Toda quebrada é de ladrão e nem ladilho pra apertar Me sinto ocupado por te ver desandado Peço desculpa a Deus, continuo o meu trabalho Em troca de um 10, te deixo muito louco A rocha tá frimeza e vai pro fundo poço Sinto suas dores, não posso fazer nada Caso contrário, minha vida acaba Queria mudar de vida, orgulho a minha família Ser traficante não era o que eu queria Me encontrou na balada com uma quadrada Na hora do meu ganho, meu aperto se defalha Não tenho confiança, tudo é a pista Não quero por mais, tem um nome na minha lista O escravo da droga está na captura Não importa o tempo, vem no sol e vem na chuva O bilá dentro da favela, aterroriza na droga Pra sobreviver ele destrói, muito nóia O sequela do sistema, excluído o papelado Crime de miséria e se transforma um revoltado Mãe eu tô confuso, não posso mais dormir Muitos viciados estão agora aqui Sou terror, pecador, sem religião Meu pior pecado desandar, meus irmãos Que jogavam uma bola, frequentavam escola Hoje estão na nóia, 24 horas Vem lá enrolando, com queixo batendo Vem até a vida pela porra do veneno Todos desandados nesse estilo de vida Dá um futuro triste, alma destruída Meu mano, vá buscar A droga pra me consumir Os manos tão querendo arir Pra bolar no escadão Meu mano, vá buscar O demo tá soprando a mão Toda quebrada é de ladrão E negatilho pra apertar Vem na furo 5-7, te faço de refém Vai ver, madame, que eu não pratico o bem Oveiro da pobreza, tá sem ramo na mesa Trouxe formação, terrorista do sistema Já diz pra nada, pode se preparar Reforça a segurança, quem ouveixo vai pegar Louco, sanguinário, essa é a minha sina A quadra do celular tá em cima Tô na espera da ligação do mano Falta uns acertos para concluir o plano Quero me levantar, situação está precária Também tô incluído, assalto ou agência bancária Vida dominada, assalto concluído A sede de vingança fortalece o bandido Mas não me satisfeja, ainda tô no sufoco Me espera com a moto que eu faça cena do louco Casa, lotérica, um alvo, cerveiro A mulher fica histérica, me passa o dinheiro Procedimento certo chegou Hora da fuga, o clima ficou tenso Saquei a viatura, uma perseguição Sequência de tiro na intenção do louco Mas tomei o prejuízo Com tiro nas costas, eu caio da moto A viatura chegou, vou ficar feio na foto Esse é o final da vida bandida Cadeia o caixão, alma destruída Esse é o final da vida bandida Cadeia o caixão, alma destruída Meu mano vá buscar A droga pra me consumir Os manos tão querendo aqui Pra bolar no escadão Meu mano vá buscar O tempo tá soprando a mão Toda quebrada é de ladrão E tem gatilho pra apertar São vários os motivos pra eu entrar nessa vida Mas a força de Deus me tirou dessa trilha Pra que cocaína, revólver, chacina Maldade é tipo um vírus, um vírus que contamina Mente vazia, facilita pro diabo Te conduz, te controla Te joga no buraco Procure estudar Levar uma vida honesta Tente entender Pois o crime já não presta Tente entender Não seja só mais um Na mira da PT Toma bala de dundum A serpente morderá Se não fugir do pecado No meio de muitos Será mais um finado O seu corpo vai estar No dia do velório Mas será que a sua alma Vai pro céu ou purgatório No juízo final Você vai saber E se não se comportou No inferno vai sofrer É droga, arma, ambição, falsidade O demo sopra a mão Coquitel da maldade Quem vive do crime Criminoso ideal Tem que ter humildade Um fator fundamental Mas mesmo assim Isso não compensa Várias almas destruídas Então pare e pensa Pra que pra mim Vida suicida Uma ferida mal curada Que nunca cicatriza Trabalha sua mente Não fique à toa Seja sempre forte Corra com sua coroa Ou então se entregue Nesse estilo de vida E seja só mais uma Alma destruída Meu mano vá buscar A droga pra me consumir Os manos tão querendo adir Pra bolar no escadão Meu mano vá buscar O demo tá soprando a mão Toda quebrada é de ladrão E nem gatilho pra apertar Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti